Você gostaria de dedicar apenas alguns minutos do seu dia para se sentir mais calmo, centrado e tranquilo? Se sim essa Mindfulness foi feita para você, pega na minha mão e vamos juntos cultivar um momento de paz e bem-estar. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a nossa prática de Mindfulness de hoje, dedicada a acalmar a sua mente e pode estar hiperativa e reduzir a sua ansiedade. Eu sou o Leo Hand, praticante de Mindfulness há 20 anos e estudante de psicologia e serei o seu guia na prática de hoje. Vamos começar refletindo sobre o tema. Em nosso mundo agitado é fácil sentir-se sobrecarregado pela constante atividade mental e preocupações do dia a dia. No entanto, é importante lembrar que temos o poder de acalmar a nossa mente e encontrar paz interior, mesmo nos momentos mais desafiadores. ao longo desta prática, eu vou guiá-lo através de reflexões inspiradoras e incentivadoras que irão ajudá-lo ou ajudá-la a cultivar uma sensação de calma e bem-estar. Vamos começar focando em nossa respiração consciente. Feche seus olhos suavemente e comece a trazer sua atenção para a respiração. E isso, sinta o ar entrando e saindo do seu corpo sem tentar mudá-lo de forma alguma. Apenas observe e fique ciente que após alguns instantes, talvez a sua mente comece a devagar. E isso é muito normal durante a prática da Mindfulness. Ainda mais quando se está iniciando. Porém, ao se dar conta disso, traga sua atenção de volta à respiração com gentileza. Pois o ato de perceber que a sua mente se dispersou e trazê-la de volta sem críticas é o mais importante para a prática da meditação na atenção plena. E durante a prática, sua mente poderá ficar tranquila como um lago ou não. E ainda que você obtenha uma sensação de absoluta paz, poderá ser apenas passageiro. Seja lá o que aconteça, permita que a prática seja como é. Apenas observe e continue perseverando na prática do Mindfulness. Agora, vamos experimentar a técnica de respiração 3-3-6. Você vai inspirar profundamente pelo nariz, contando até 3. Segurar por 3 segundos e expirar suavemente pela boca, contando até 6. Vamos fazer isso juntos. Vamos fazer isso juntos. Agora, inspirou, 2, 3, segurou, 2, 3, expirou, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirou, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirou, 2, 3, segurou, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. expirou, 2, 3, segurou, 2, 3, expirou, 2, 3, 4, 5, 6 expirou, 2, 3, segurou, 2, 3, expirou, 2, 3, 4, 5, 6 Muito bem, agora lentamente volte a sua respiração natural, sinta a sensação de calma e tranquilidade que a respiração consciente pode trazer, isso, enquanto você continua com atenção na respiração, e isso, respire suavemente e reflita sobre como cada respiração é uma oportunidade para encontrar a paz interior e reduzir a sua ansiedade, lembre-se que você tem o poder de acalmar a sua mente, mesmo os momentos mais desafiadores, e isso, continue com o foco na sua respiração, observe as sensações da respiração no seu corpo, observe o percurso do ar, entrando pelas suas narinas, mexendo seus pulmões, dilatando seu abdômen, isso, agora observe o percurso contrário, o abdômen contraindo, o ar saindo morno pela sua boca, isso, continue com o seu foco na respiração, e agora eu gostaria que você lembrasse de um momento onde você você se sentiu muito grato, isso, volte neste momento e sinta essa mesma gratidão que sentiu, isso, perceba a gratidão, isso, a gratidão preenchendo todo o seu corpo, você se sentindo bem, grato, tranquilo, e observe a sensação da gratidão no seu corpo, perceba como sentir gratidão é bom, isso, agora perceba o seu coração se expandindo com uma luz clara, bonita, exalando gratidão, isso, você se sentindo muito bem com esta sensação, isso, agora respire profundamente, isso, respire suavemente e lentamente pela boca, muito bem, agora vamos fazer a respiração, respiração, 4, 4, 4, 4, inspirou, 2, 3, 4, segurou, 2, 3, 4, expirou, 2, 3, 4, inspirou, 2, 3, 4, inspirou, 2, 3, 4, segurou, 2, 2, 3, 4, inspirou, 2, 3, 4, respirou, 2, 3, 4, 5, muito bem, agora volte a sua respiração natural, continue a observar a sua respiração, observe seu corpo, observe as sensações, você pode sentir frio, calor, ou formigamento, simplesmente observe, sem julgamentos, isso, muito bem, e à medida que esta prática chega ao fim, leve consigo a sensação de calma e tranquilidade que cultivou com a prática de hoje, e saiba que você pode retornar a essa sensação sempre que precisar, apenas fazendo a sua atenção de volta à respiração, e que os benefícios de acalmar uma mente imperativa, e reduzir a ansiedade, continue a acompanhá-lo, ou acompanhá-la ao longo do seu dia, que você encontre paz interior e equilíbrio em todos os momentos, quando estiver pronto, suavemente, abra os seus olhos, e retorne ao presente, observe o ambiente ao seu redor, perceba os seus pés no chão, sinta a sua mão, sinta o seu coração, e isso, e que você esteja renovado e revigorado durante todo o dia, e muito obrigado por se juntar a mim nesta prática, e agora fica comigo por mais um minuto, eu vou te dar uma dica, um recado bem importante, te aguardo lá, e grande beijo na sua mente. E esse foi o quadro Mindfulness ao amanhecer, muito obrigado por praticar essa Mindfulness matinal junto comigo, e então Pequeno Lagarto, como é que você está se sentindo após a prática de hoje? E eu espero que você esteja se sentindo em paz e tranquilo, e agora eu quero pedir a sua ajuda, para espalhar essa sensação de paz interior e tranquilidade para mais pessoas, e você quer saber como Pequeno Lagarto, então eu vou te falar agora, interaja aqui com o canal do modo que você achar melhor, você pode curtir, comentar, compartilhar, e você está inscrito no canal? Não? Então, inscreva-se agora, e também ative o sininho de notificações, que vai ser um aviso para você, que é hora de você praticar a sua Mindfulness no dia, e por hoje é só reprogramados, fique bem, continue cuidando da sua saúde mental, seja feliz, que é muito importante, grande beijo na mente e tchau! E aí eu aqui de novo Pequeno Lagarto, sabe para que? Eu te indico essa Mindfulness aqui do lado, que é para você fazer antes de dormir, e assim melhorando o resultado da sua prática de Mindfulness, então te aguardo lá! E aí E aí E aí E aí E aí